Tá aqui junto com a gente, o Hinaldi Ferrari, né? O reggae do balão! O hino oficial do balonismo! E do balão, pegar a chave do seu coração! Bem cedinho, vou subir de verde cima Minha bela, minha moza, minha rima Marita cor do sol, tá uma cor do violão Pouco, farol, prainho, ou tonos de marrão Cheque, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! Vejo as ruas, o rio, o manto e o blanco Praia da casa, mar do sul que me seguiu Foi Line Out, ao vivo! Subistas, bailarinos, soltando as ondas Energia, reggae, paz e muita luz Cheque, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! Cheque, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! Um visual que embriaga meu olhar Céu azul, que convida pra ficar Para mim, você é mais que inspiração Cheque, vai, minha raposa, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! Cheque, vai, minha raposa, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! Cheque, vai, minha raposa, vou seguir E do balão, pegar a chave do seu coração! E do balão, pegar a chave do seu coração! Cheque, vai, minha raposa, vou seguir E olha aí pessoal, como a gente informou, eles estavam procurando outro local, realmente, estão saindo aí, vamos olhando em direção a estrada do mar, alguns balões já decolando, já podemos observar em vários balões, agora vai ficar mais fácil para eles se aproximarem aqui do terreno, com certeza. Nós vamos aguardar, o piloto vai corrigindo o voo durante o voo, ele vai corrigindo, vai tentando pegar as melhores camadas de ar para a aproximação do seu alvo. Olha aí, mais balões aparecendo lá, realmente agora eles acharam o local para a decolagem. Estão decolando todos ali do mesmo local, com exceção de alguns. Já começam a tomar altitude, vamos aguardar então, aguardar as emoções desta manhã, aqui no Festival Internacional de Balonismo. Tchau, 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 tchau.